Ae! Tá droga, vai só ver chefe! 3, 2, 1. A! Tá frago, hein? O quê? Ai, caramba! Nossa! Tá fora! Uh! Olá rapaz, sejam bem vindos ao Perguntas e Respostas! E... bom, vamos estar respondendo as perguntas com esses idiotas aqui! Oi! Oiii! Oiii! Bom, sem mais enrolação, vamos! É, pergunta pro Gamigo. Você gosta da Pomini? Pera de mim. É, e por que você é o líder? Se eu gosto da Pomini? Ah, eu gosto dela, poxa. Ela é uma grande amiga pra mim. Ah, que bonitinho. O chefe tá apaixonado. Tente, tente. Fala disso não. Isso aí é assunto pra outra hora. E do porquê eu sou o líder? Algum de vocês dois gostaria de ser? Eu, 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 eu. Não, não, não. Eu, eu respondo primeiro. Calma aí. Silêncio. Tá vendo? Esse é o motivo que eu acho de eu sou o líder. Pergunta pra Gamigo. Como você conheceu seus dois amigos? Então, isso aí foi há muito tempo atrás. Foi, bom, a história toda começou quando eu tava voando junto com o meu dragão. E nisso eu encontrei um monstro feito de caramelo que tava atacando a civilização inteira. Que mencira! Daí eu encontrei esse tapado gordinho aqui. Ele tava lá na... Eu, eu, eu. Daí o que que eu fiz? Fui lá, lacei ele, puxei pra fora, dominei o bicho e agora ele tá lá preso nos calabouços. Esse aqui... Esse aqui ele era o escravo da princesa, né? Ah, eu não lembro, mas acho que é isso. É, exatamente. Eu sou o escravo. Ai, tô brincando. Eles foram criados. É, pergunta pra Max e Shed. É, quais seriam seus nomes se vocês fossem humanos? Olha, eu vou responder primeiro. O meu nome, se eu fosse humano... Ai, meu rosto... Seria Maximus. Seria Max... Maximus. Ah, humano. Maximus. E o seu? Cara, o meu seria Thiago. Thiago? Thiago? Eu quero não... Você sabe o que é humano? Humano é... Humano é... A gente, a gente é humano. Não, não responde. Eu não sei. O que que é humano? É... Outra pergunta pro Gamigo. É verdade que você gosta da Pomini? É, mas de novo essa pergunta. Poxa, eu já fui a gente perguntinha. Eu vou chamar a Eliana aqui. Vai dar namoro. Vai dar namoro. Cadê a Eliana? Vai começar. O programa vai começar. Poxa, você vai se casar com ela? Talvez. Quem sabe, né? Vai dar seu padrinho? Pode. E eu posso ter um outro padrinho? Mãe, é claro que vocês vão ser, né? Seus idiotas. Não, não. Quem vai ser? Não. Como não? Você só pode ter um padrinho. Se ele for um padrinho, eu não vou ser um padrinho. Porque vai ter dois. É, pergunta pro Max. Você é o irmão do Gamigo e do Shady? Ah, irmão não. Mas eu considero que sim. Não é, pessoal? Sim, é. Sim. Bom. E? Tu tem a carteira de identidade? A gente não tem. É mesmo. Então a gente pode fingir hoje. Você é meu irmão. Quem vai dizer que não? Chefe? Sei lá. Vocês são muito sapados, mas... Irmãozinho. Boa. Eu não. Somos oficialmente irmão. Então ele é o Cassulana. Você é baixinho. Ai, ai. Só porque eu sou baixo, Shady. É, Gamigo. Como você conheceu os seus amigos? Mas de novo essa porra. Pergunta pro Max. Vocês já moraram no Reino Doce? Oh, morar no Reino Doce? Não. A rainha não gostava da gente. Expulsava. A gente tentava ficar até no portão. Não é, chefe? Nunca queriam a gente. Sempre dava uma maneira de descartar. Por isso que a gente ficava no meio do deserto. A gente vem num vilarejo, né? Então... Eu sei lá o que tem. Acho que tem algum tipo de preconceito com a gente. É, isso aí. Mas por que a gente só queria roubar? Tipo, por que ela não gostou da gente? É, Shady. Você gosta dos seus amigos? Oh, é claro que eu gosto dos meus amigos. O que? Eu já sou tapado sozinho? Quando você tem mais dois amigos pra ser tapados, é perfeito. Não é? Eu não vivo sem eles. A gente rouba junto, não é, chefe? É. Tapado? Ai, por que ela está me olhando desse jeito aí, hein? Eles me amam, tá vendo? É, pergunta pro Gabi... Meu Deus, que pergunta... Ai, meu Deus. Você gosta de confete? Eu gosto! Que é uma boa, que idiota! Ai, cara! Eu não... Você é a vida, cara... Eu falei que era pesado. Ia da b***, cara! Que arra de... Tu sabe que isso vai pro vídeo, né? Pergunta pro Gamigo... Você lembra da sua mãe? É... Se eu... Se eu lembro da minha mãe... Eu... Eu lembro dela... Só que... Depois de tudo isso... Aquilo não... Calma, chefe! Chefe, eu sou a sua família! É! Pelo menos eu tenho vocês dois. É verdade! Não, qual é o nome dela mesmo? Ai, maluco! Que cara chato! Pergunta pro Max... Amei sua dancinha com o Shady naquele momento. Podem dançar de novo? Uou! Ó, eu vou mandar... Se você pega a sincroninha, ó... Ó, dancinha do macarrão! Eu chamo de dança do Jake! Vem, chefe! Dança com a gente! Uhul! É! Vai embora, Gummy! Boa! Pergunta pro Shady... O que você acha do seu líder? Você queria ser o líder no lugar dele? Ih, rapaz! Que perguntinha! Vai dar briga isso daí! Ah! Eu não sei! Ó, eu amo o chefe, né? Como eu disse! Caio, eu não sei! Eu não enxergo meu propósito de vida sem ele! Eu sou tão tapado! Eu não consigo nem nem dirigir um automóvel! O chefe dirige! Me ensinou a dirigir! Ah, ele me ensinou a dirigir! Você tava dirigindo o seu tapado! Ah, é verdade! Ele me ensinou a dirigir! Mas... Ai! Eu de líder? Cara, naquele momento do carro que eu fiquei sem o chefe... Eu... Eu... Outra vez, sabe? Eu fiquei igual a Pomme! Se vocês não sabem, ela ficou paradinha assim, ó! Igual a mim! Caralho! Gamiku, tá com raiva do Caim? Ah, do Caim? Aquela dentadura lá que você tá falando? É... Sim! Idiota! Ele não deixou eu ficar com a Pommele! Se você quiser, a gente pode sequestrar ele e afogar no óleo! Ei, não, não! Não, 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 não! Quem é esse Caim? Ele é amigo nosso também! É aquela dentadura lá! Ah! Ah, aquele que te explodiu! Oi? Ai, meu Deus! Desculpa, irmão! Eu não sabia que tinha... Ai, meu Deus! Que vacilo! Cai fora! É... Pergunta pro Max... Como você se sente depois de bater em um monte de pedra? Ah, eu me sinto bem! E confesso que não era tão ruim assim! Vocês querem testar igual... Finge que você só pedra! Vai! Vai! Ai! 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 Foi não, foi não! Desculpa, viu? Eu sempre suspeitei! Pergunta pro Shady... Tu é um elástico? Eu sou um elástico? Não, eu sou de bala, ó! Uma bala sabor laranja... Né, eu acho que eu sou sabor laranja... Ah! Mas o meu braço estica, olha só como ele vai longe! Eu não sei, eu só nasci assim! É difícil dirigir com isso aqui, não vou mentir! É horrível! Para! Para que eu tô ficando... Com raiva! Você ia falar outra coisa, eu não ia! Não, pô! Imagina! Eu ia falar que eu tenho raiva! Oxe! Eles são malucos! Bom, pessoal! Esse aqui foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Com esses dois tapados aqui! E... Perdoem pela inconveniência que aconteceu, né? Tem uns pedrada aí que vazou... Sério, o ponto finaliza um... Ela explodiu igual a gente! Ai, não! De novo, não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma